Olá vizinhas que estão a fazer? Hoje eu quero ir à vossa casa. Obrigado pela visita. Esperada? Vem por casa? Não. Primeiro a piscina. A Janinha aqui a controlar o drone. Que tal? Gostas? Tchau casinha. Vamos para a piscina. Vamos. E olha lá. Olha lá. Olha isto. Piscina. Me deu um bocadinho de medo. Como é que é a pele da cobra? É tipo assim esquisita. Esquisita. Gostaste a cobra? Gostei. Tchau. 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 Porquê? Porquê? Tens de covar isso! Vamos comparar! Vamos cober para baixo! Aí está! Tens de coxas! Obrigado! 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 Não são sete ainda dá para eu fazer uma... Aqui! Vocês se desesperam um bocadinho? Já são agora seis e quarenta! Estou indo a poço! Já venha! Adeus ao parque, a nossa aventura! Até para o ano parque! Jana! Malandra! Agora vamos correr escorrendo! E ela tem raio! Um, dois, três, vira! Uhul! Muito tempo!